E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar do Loading, nós vamos falar do novo mais geek galera O Loading, a casa da reprise de anime do Brasil Isso aí é nostalgia, isso aí é nostalgia, me lembra ali os bons tempos da Rede Manchete Saudosa Rede Manchete aí com suas eternas reprises de anime e toco o sátio Quem não se lembra, eternamente o Seiya subindo ali as 12 casas do santuário Nunca chegava lá em cima rapaz, corria eternamente naquelas escadarias lá e depois já começava tudo Começava tudo de novo, e é isso aí rapaz, o Loading vai começar hoje com um novo mais geek Que vai ser duas horas de duração, ele agregou, ele devorou ali o Funimation, o fim do Funimation no Loading Vamos fazer um vídeo separado pra isso Mas agora o mais geek vai ser estendido, vai ter ali um reforço ali com a Ma e o Leo né E vão se juntar ali, vai ter quatro novidades né Três reprises e um anime inédito ali no Loading Então as estreias são justamente Schwarzenegger, que era inédito aí, até então não passou no Loading Schwarzenegger, uma tradução livre, significa A marca do Schwarzenegger Olha só aí, não falando sério E vai ter, além dele, a volta do Darling The Friends Miss Kobayashi Dragon Mage também volta E Black Clover, Black Clover agora em novo horário E vai reiniciar tudo Então acho que antes, quando esse vídeo sair a gente ainda não vai saber Mas provavelmente vai voltar ali desde o primeiro episódio Então é isso, galera, vai estar na tela aí Primeiramente o Twitter oficial do Loading Ali o Loading no Twitter Então vou ler aqui pra vocês a notícia Que tem ali o comercialzinho que já tava passando desde manhã Vamos lá Loading, hashtag vem pra Loading Fica ligado em como ficaram os seus animes da noite Os seus animes da noite de segunda a sexta No Mais Geek 52X A partir de hoje, hashtag vem pra Loading Eles botaram ali um comercial Nesse comercial mostra ali o Black Clover Darned Fanks, Miss Kobayashi Dragon E o Schwarzy Marken E galera, aqui no Anime TV Um site que a gente usa bastante aqui como fonte das notícias de animes Desenhos animados do canal Tem mais informações Tá fazendo ali uma boa matéria de manhã Eu vou ler aqui pra vocês Eu já comento mais, hein Schwarzy Marken Estreia na Loading e mais novidades A Loading anunciou que a partir desta terça-feira, dia 18 O programa Mais Geek terá novidades Começando por mais espaço na programação E a exibição de um anime até então inédito no canal Schwarzy Marken Que vai ao ar às 21 e meia É no lugar do My Hero Academia My Hero Academia que teve seu último episódio da quarta temporada exibido ontem, no caso A série é baseada nas visual novels de Movie Love Foi produzido pelo estúdio Linden Filmes e XTL E possui ao todo 12 episódios que foram exibidos no Japão entre janeiro e março de 2016 Já tem um tempinho, mas não é tão velho não 2016 A Schwarzy Marken está disponível no Brasil com opção de dublagem feita pela Dubbing Company De Campinas, no catálogo do Crunchyroll E já foi ao ar no ano passado na TV pela Rede Brasil Então ele não é inédito na televisão, ele só é inédito no Loading A história se passa em 1983 E acompanhamos o Esquadrão 666 TSF Do Exército da Alemanha Oriental A Força-Tarefa Especial Schwarzy Marken Famosa por não medir esforços para cumprir suas ordens Mesmo que isso implique não ajudar forças aliadas É praticamente uma mistura de Saga of Tanya the Evil com Gundam Porque eu vi uns mechas ali, tem uns monstros também, né? A gente tem mais aqui, ó Entre as demais novidades do programa, temos a exibição de três animes já conhecidos pelo público do canal Darling in the Friends, a partir das 19h40, vai ficar no lugar do Stand My Heroes Miss Kobayashi Dragon Maid, a partir das 20h10, vai entrar no lugar do Claymore E Black Clover, a partir das 20h50, entrando no lugar de Konosuba O programa Mais Geek vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 19h30 Então tá aí, galera, essa é a notícia É, Schwarzy Marken, Darling in the Friends, Miss Kobayashi Dragon e Black Clover aí Três reprises e um inédito até então no load O que eu acho sobre isso? Cara, não sei se vocês notaram É... Tem uma coisa em comum Entre esses quatro animes, né? Que são todos animes ali É... Do Crunchyroll Então não tem mais nenhum anime Do Funimage Eu vou fazer um vídeo separado pra isso Mas é curioso, né? Isso é meio preocupante Mas de toda forma Era até... Eu já até esperava, assim A gente comentou isso aqui na live Final de semana do canal, né? A possibilidade de serem reprises mesmo Imaginei que... Eu cogitei Eu não sei se eu falei em live Mas eu cogitei que fosse em quatro reprises, né? Eu não achei que, nossa Já havia um negócio pra estourar Pra bombar ali Mas... Até que ficou bom Ficou bom ali Ficou uma variedade legal, né? Você tem dois animes de mecha Um Slice of Life ali Da Dragon Mage E o Black Clover que é um Shonen Então... Ficou variado Eu acho que dá pra segurar ali Black Clover Fica no... Fica ali um Shonen, né? É equivalente ao My Hero O... Darling e o... Schwarzenbach Que são ali animes mais sérios, né? Fica ali um pouco equivalente ao... Ao... Ao Claymore e o outro, né? Não tão equivalente E o Miskobayashi Dragão Combina um pouco com o Kondosu Por ser ali um anime com muita comédia divertida e tal Então, no geral Apesar de que cai um pouco Porque são reprises, né? São reprises a passar ali no load e tal É... Mas enfim Tá aí A gente vai tá assistindo aí o mais... O novo MySgeek hoje O MySgeek reforçado Pra ver como é que vai ficar Eles podem falar ali Eles podem fazer ali alguns anúncios Dar mais detalhes pra gente É... Durante o programa e tal Mas tá aí É... E quanto ao Schwarzenbach Que é novidade, né? Eu lembro desse anime Na época 2016 ali Eu lembro Do Crunchyroll Até fazer uma divulgação dele Acabei não assistindo Acabei não assistindo ali Na época ali Vou dar uma conferida Pra ver se ele é bacana e tal Ele não parecia bacana Mas acabei não vendo, né? Acabou não me chamando tanto A atenção na época assim Mas... Anime de Mecha É sempre bom, né? O de Robozão e tal Tem uns monstros ali Eu acho que vai ser interessante Quanto mais variedade de animes ali Mais animes desconhecidos Passar no longe Eu acho até melhor assim Pra diversificar o gosto da galera A galera não pode ficar assistindo sempre Os mesmos quatro shonens pra sempre, né? Tem que expandir Tem que expandir aqui o público otaku do Brasil E... E vamos ver Vamos ver sobre... Sobre mais isso Então é isso, pessoal O que vocês acharam disso? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam da notícia e tal Gostaram aí da escolha aí Dos quatro animes escolhidos Pro horário nobre do Lodge Eu acho que podiam ter sido melhor Se decepcionar ou não Atendeu a expectativa de vocês O Schwarzenmark tem 12 episódios só Então daqui a duas semanas Já tem que trocar ele E a gente vê O que eles vão trazer Será que eles vão vir com outra reprise? Vamos botar ali Vamos ver o que eles vão fazer, né? Mas curioso, curioso Pessoal, é isso Pessoal, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito Continue nos acompanhando aqui Para mais novidades no futuro Sobre o Lodge E anime Schwarzenmarken O Black Clover Miskobayashi Dragão Darlene Crunchyroll Finalmente muito mais Aqui no nosso canal Nerdistas Sem Limites E falou, galera E aí transcrição e Pelosi E aí E aí E aí E aí